Olha aí galera, na rua José do Porto, no conjunto Plaza Guardi São Gonçalo, ó Caminhão do Lixo, segundo caminhão do lixo que atolou, em frente a minha casa aqui, ó a situação da rua Ó a situação da rua, olha aí Caminhão do Lixo, ó Olha, os caras estão tentando cavar aqui pra tentar tirar o caminhão do lixo aqui, que vai ser difícil, viu A situação da rua Obrigado